Última hora, direto do Golfo Olímpico da Barra da Tijuca, evento do Instituto Coalizão, integra hoje, e a gente vai conversar com o presidente do Instituto, Luiz Leão, onde o tema de hoje foi sobre segurança pública. Leão, qual é a importância desse fórum, desse debate, da segurança pública, não só para a cidade aqui do Rio de Janeiro, mas também para todo o estado do Rio de Janeiro? Muito importante, bom dia a vocês aí, bom dia pessoal da Última Hora, os ouvintes da Última Hora, que eu sigo, parabéns pelas entrevistas que vocês estão fazendo, vocês estão arrebentando. Olha, nós fizemos o evento lá em Brasília, o Rio Day lá no Senado, onde nós levamos todos os secretários de estado aqui do Rio de Janeiro, todas as lideranças empresariais do Rio de Janeiro, inclusive vocês tiveram presente lá com a gente, né? E aí discutimos a questão da segurança pública, porque na verdade os números do Rio de Janeiro diminuíram bastante, nós fizemos esse evento lá para ter uma repercussão no Brasil todo, para demonstrar que o Rio de Janeiro, tudo que acontece no Rio de Janeiro em relação à violência repercute muito. Só que o problema que hoje a gente enfrenta, apesar da nossa polícia, que a gente apoia e tem feito um trabalho espetacular aqui no Rio de Janeiro, nós temos leis, o Código Penal, onde o bandido é preso e é solto no dia seguinte. Então, no dia seguinte, o general Pazuello montou, já estava com essa ideia na verdade, quatro comissões, juntando o Ministério Público, desembargadores, advogados, sociedade civil, lideranças empresariais, lá na LERJ, e começaram a fazer um trabalho para criar projetos de lei para alterar o Código Penal. Então, a gente está rodando o Rio de Janeiro todo, todas as associações, associações de moradores, associações, instituições, setor privado, para que o setor e a sociedade apoiem esses projetos de lei e eles sejam aprovados o mais rápido possível na Câmara, no Senado, e a gente consiga, pelo menos, já iniciar com esses 22 projetos e alterar o Código Penal, de forma que o bandido realmente fique preso e a gente ajude esse trabalho da polícia. A gente acompanha o seu trabalho através das redes sociais, do Instituto Coalizão, e a gente vê que o Instituto também está se preocupando com outras áreas da sociedade, com outras áreas empresariais. Agora vocês estão lançando o evento do Rio Mais Agro, que todo mundo sabe que o agro hoje é a mola propulsora do país. Como é que vai ser esse evento? Quais são os dias? Convida aí as pessoas a estarem presentes lá nesse evento do Rio Mais Agro, que também será aqui no Golfo Olímpico. Esse evento vai ser um mega evento, vai ser um fórum internacional, água ambiental sustentável, onde nós estamos trazendo 50 palestrantes, 10 palestrantes internacionais, e a gente quer comunicar ao mundo do que hoje o Brasil tem uma área, por exemplo, de 282 milhões de hectares, que é preservada, as pessoas pouco falam nisso. E hoje o Brasil produz, ele é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, junto com a proteção ambiental, ao contrário do que muita gente fala aí. E o evento a gente está prevendo 15 mil pessoas, são 3 mil pessoas por dia. Vai ser do dia 29 de julho a 2 de agosto, a abertura vai ser dia 29 com autoridades, com governador, ministros, prefeitos, deputados, vereadores. E o Apesagro e a Secretaria de Agricultura, o governo do Estado, o governo, o governador, apoiou de início esse evento. E a gente está demonstrando que, depois de um trabalho até que foi feito pela Embrapa, que do Rio de Janeiro, lá de Seropédica até Campos, você, por exemplo, consegue plantar soja e escove pelo Porto de Açúcar. Então o agro, ele pode trazer a questão da segurança alimentar, a questão do emprego, geração de emprego, a questão, hoje nós temos mais de 1.280 comunidades no Rio de Janeiro, essas pessoas podiam estar indo para o interior do Rio de Janeiro, vivendo de uma forma melhor. Então é um movimento que iniciou, as pessoas no início ficaram meio duvidosas, mas o Carlos Favoreto, que é um empreendedor nato, pegou essa bandeira, hoje é uma das maiores lideranças do Brasil, do mundo, na área agroambiental, e a gente quer levar esse tema não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Por que no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é uma zona neutra, é um estado turístico, todo mundo vem para cá, entra pelo Rio de Janeiro para o Brasil. Nós temos no Campo Olímpico uma área de 1 milhão e 200 mil metros quadrados, com o heliponto, com toda a estrutura para receber, não só as pessoas que vão participar do evento, como turistas. Então, assim, tem uma rede de hotelaria ao redor do Campo Olímpico também, que está apoiando o evento. Tem o aeroporto de Jacarepaguá, temos ali o Santos Dumont, o Galeão também. Então, queria convidar todas as pessoas do Brasil, não só do Brasil, do mundo também, a gente está fazendo parcerias com todos os consulados, todas as câmaras de indústria e comércio que estão aqui no Rio de Janeiro, de vários países, estão com a gente. Vai ser um evento espetacular, um evento que vão ter palestras imperdíveis. É isso. Queria te agradecer, Luiz Leão, presidente do Instituto Coalizão, Rodrigo de Freitas, para o Última Hora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.